Oi pessoal, aqui na TV UC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai falar com você sobre o lado certo de você marcar o seu cavalo. Na verdade, não tem o lado certo. Na verdade, o que tem é um pouco de gosto e um pouco de regras por associação de raça. Então, vamos lá. Vamos pegar a média aluna aqui e vamos olhar que ela tem uma marca da UC na espada esquerda e ela tem uma marca, que é o M2 da Mariana, na garupa esquerda. Como é que a gente faz aqui? Só para você mostrar... André, vem aqui um pouquinho, só para você identificar uma coisa. Está vendo o UC na paleta esquerda e aqui eu estou com a Jarina que tem o UC na garupa esquerda. Mas como é que é essa bagunça? O cara escolhe lá, deu vontade aqui, deu vontade ali? Não. A Jarina não é nascida na Universidade do Cavalo. A Jarina é treinada na UC. Ela veio para treinamento e acabou ficando nossa. Marca na garupa. A média aluna nasceu aqui. Marca na paleta. Essa é a nossa regra, é uma coisa que a gente escolheu. Então, se você olhar a média aluna, ou todo o cavalo que você encontrar por aí, que na paleta esquerda tem a marca da UC, significa que ela nasceu na UC. Aqui é do centro de treinamento da Mariana. Ela treina. Foi treinada pela Mariana. Não interessa se foi aqui ou em outro lugar. É como a Jarina de novo. Vamos para cá agora. A Jarina treinada na UC e aqui a marca do Aras que ela nasceu, Aras da Marcha. Então, Aras da Marcha nasceu, ele marca aqui. Veio para a UC, ficou para nós, é nossa de treinamento. E ficou aqui com a nossa marca e vem do lado de cá agora. Aqui, a marca da associação de raça que ela é registrada, Mangalarga Marchador. Essa é a marca que o técnico do Mangalarga Marchador marca. Não é o Aras. As outras, é o Aras. Essa daqui não. Tem que vir um técnico, olhar, ver ela marchar, ver se tem tipicidade, ver se é Mangalarga Marchador, DNA, tudo certinho. E aí, beleza. E essa aqui é uma marca da associação. Todo Mangalarga Marchador que você encontrar é marcado na paleta direita. Então, veja. Da mesma forma que não tem uma regra, como a média aluna, nós escolhemos marcado onde a gente marcou, se o seu cavalo for registrado em associações de raça que exigem a marca delas, tem o lugar certo para você marcar. Então, se o Aras da Marcha marcasse ela aqui com o M do Aras da Marcha, ia dar algum tipo de problema, no mínimo ia ficar feio aqui. E eu não estou 100% certo se o criador de Mangalarga Marchador pode marcar aqui e pode vir a da associação junto. Eu acho que não. Associação do Crioulo marca na garupa, o Czinho do Crioulo. Quarto de milha não tem marca, é só as marcas do criador. E aí o criador escolhe. O Crioulo, por exemplo, marca aqui na garupa os números. É o número do RP que a gente fala. É o número de nascimento da cabanha, do Aras que criou aquele cavalo. Então, de novo, não tem o lugar certo? Não. Mas, se você cria raças ou tem cavalo de raça que tem a marca como regra da associação, respeite esses espaços. Só isso que eu falo para você. E depois, você escolhe lado, do seu centramento, do seu Aras, do seu criatório, você escolhe lado, você escolhe altura, você escolhe se é nitrogênio, a frio ou se é a quente, tanto faz. Fechou? Tá aí, então, o assunto das marcas. É legal isso daí. E é... Principalmente a marca frio, nasce pelo branco, não machuca, não tem nada disso, tá? A Jarina deu uma assustada aqui, achei que ela ia cair em cima da gente. Se você gostou, curte, compartilha, convida seus amigos para se inscrever no nosso canal. 25 de maio, sábado, 25 de maio, sábado, TV UC Festival, aqui na UC. Programe-se, faça sua reserva. Se você fizer sua reserva logo, sua inscrição logo, você pode chegar na sexta-feira, que tem hospedagem para você aqui, já no seu pacote. E aí você pode chegar sexta-feira depois do almoço, e ficar passeando pelo UC, olhar os cavalos, conhecer tudo aqui com mais tranquilidade. E no sabadão, os parceiros vão estar aqui, as empresas que patrocinam e participam da nossa vida. muito profissional de qualidade, marcando já, e já reservando a data para vir dar palestra. Nós vamos falar de bastante assunto, em breve tem a programação aí para você. Mas não perca a chance, mesmo sem saber a programação, vai valer a pena, você pode apostar. 25 de maio, sábado, a partir das 9 da manhã. Estou te esperando aqui na UC para viver o nosso canal no presencial. Tchau!